A previsão é de mar agitado e já começaram as ondas de até 2 metros, né? Preocupação do avanço do mar aqui, ó, no Morro das Pedras. Como é que tá a situação por aí, Sagaz? Bem delicada, viu, Polito? Teve esse alerta emitido pela Defesa Civil aqui de Santa Catarina pra mar agitado entre quarta e quinta-feira em todo o litoral. Situação que preocupa principalmente os moradores aqui do Morro das Pedras, no sul da ilha, já que pelo menos 12 casas foram interditadas depois que a maré alta atingiu essas estruturas. A gente observa que a maré, nesse momento, já começa a atingir esses sacos brancos, né, que foram colocados pela Prefeitura pra evitar uma erosão maior dessas casas que foram afetadas, mas segue esse alerta da Defesa Civil. A Prefeitura disse que tá monitorando a situação de perto e a gente observa até lá no fundo alguns moradores fazendo esse trabalho manual aí, colocando estruturas de madeira e também esses sacos aqui de areia pra evitar um dano maior. Essa maré alta deve seguir assim até esta quinta-feira e a Defesa Civil e a Prefeitura estão monitorando principalmente essa situação aqui do Morro das Pedras, no sul da ilha. Polito, contigo é no estúdio do BG. Polito, contigo é no estúdio do BG.